Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo campeão para o nosso canal e hoje pessoal eu vou ensinar você a fazer um recheio para espirra, recheio cru de carne moída, recheio que a carne moída é cozida no limão, recheio tradicional da espirra, tá bom? Então vale a pena você ficar ligadinho no vídeo aí se você quer fazer esse recheio, tá? Que valoriza bem o seu salgado, então fique ligadinho no vídeo. Logo após a nossa vinheta, todo o passo a passo dos ingredientes da receita, vem comigo! Bom pessoal, para fazer o nosso recheio de carne moída, tá? O tradicional para espirra, recheio chamado recheio cru, tá? Que não é cru, né? Ele é cozido no limão, tá? Na acidez do limão, tá? Eu tenho aqui ó, um quilo de acém moído, eu quando vou lá pedir para moer, moer fresquinho, claro, eu peço para passar duas vezes, tá? Para ficar bem fininho. O que eu vou fazer agora com essa carne moída? Vou temperar, tá? Bem temperado. Pessoal, esse tipo de recheio, ele é bem apimentado, tá? É o sabor do recheio que vai valorizar o seu salgado. Então, procure colocar bem temperado, tá? Só ter o controle na pimenta. Eu vou colocar aqui ó, 10 gramas de pimenta calabresa. Então, vou colocar aqui ó, 10 gramas de pimenta calabresa, tá? É uma pimenta que não arde, mas é uma pimenta que vai deixar um sabor aí ó, bem intenso no seu recheio. Agora, pessoal, ó, eu coloco aqui ó, esse é o meu recheio, tá? Um pacotinho de sazon, para intensificar o sabor aqui do nosso recheio de carne, tá? E pimenta do reino, tá? Meia colherzinha de sopa. É um recheio bem forte, tá? No escondimento, pessoal. Mas se você for fazer para a sua casa, você vai colocar os temperos que você gosta aí. Aqui eu tenho uma cebola grande, tá? Aqui eu tenho uma cebola grande, que eu... Bom, aqui eu vou colocar uma cebola, tá? Eu passei no ralador, para ela ficar bem moidinha. Uma cebola ralada. Estou colocando aqui, é... 4 dentes de alho, tá bom? Bem trituradinho. Vou colocar aqui ó, um óleo de cheiro verde. Meio óleo de hortelã, tá? Bem moída mesmo, tá pessoal? Para depois ela ficar imperceptível aqui no... dentro do seu recheio. Eu tenho agora, pessoal, um tempero pronto, tá? Um tempero caseiro, tá? Eu tenho até aí no canal, mas se você não tem, você vai comprar aquele tempero de parístico, tá? E vai colocar aí, para saborizar, né? E já tem... Esses temperos já vem com sal, então toma cuidado. Vou misturar isso aqui ó, bem misturadinho agora. Bem misturadinho esse recheio. E agora eu vou aproveitar aqui, pessoal, ó. 100 ml de suco de limão, tá bom? Ó, já vou colocar aqui. Agora eu vou misturar bem, bem misturadinho, tá? E aí, pessoal, esse limão que vai cozinhar a nossa carne. Fora isso, depois ela vai assar também junto com o salgado, tá? Então não é uma carne crua que você vai consumir, tá? É uma carne aí bem assadinha, bem pronta mesmo. Porque ela é cozida aqui na acidez do limão e depois ainda vai assar junto com o salgado, tá? Ó. Depois dela bem misturadinha, você só vai ver o ponto de sal, tá? Tando o ponto de sal certinho, eu vou tampar ela aqui com plástico filme. Vou levar ela pra ficar por uma hora, tá, pessoal? Na geladeira. Isso mesmo. E aí, depois de uma hora, eu volto com vocês pra mostrar o próximo passo desse recheio, tá? Para esfirra. Pessoal, próximo passo, tá? Depois de descansar por uma hora, a carne na geladeira. Ó, como ela solta água, tá? O segredo é você colocar ela num escorredor. Aqui, ó. Todinha no escorredor. E dá uma apertadinha nela, tá? Pra ela liberar essa água e o seu recheio não ficar muito charcado. Bom, porque ela tá praticamente, ó, cozida no limão. Esse é um recheio, pessoal, que você vai botar no salgado. E você vai sentir o pessoal, a diferença do pessoal gostando, tá? Que é um recheio muito saboroso. Até mais saboroso do que aquele que você cozinha, tá? Principalmente pra esfirra, pessoal. Então, ó. Vou só escorrer aqui a minha aqui e já volto com vocês, já mostrando esse recheio pronto. Tá aí, pessoal, ó. A minha carne cozida no limão para esfirras, tá? Outros salgados dá pra você rechear essa carne também. Olha como ela fica soltinha, pessoal. Parece que foi cozida, né? Ó. Agora, é só você utilizar na sua produção aí e bombar no sabor, tá, pessoal? Que é um dos recheios mais saborosos aí pra tu, para você usar, tá ok? Um recheio dos mais saborosos pra você usar aí na sua produção, tá ok? Desde já, se você gostou da receitinha, tá? E quer ver mais recheios como esse aqui no canal. Já deixa o seu like, compartilha. Marque um amigo, tá? Divulgando o canal aí, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá ok? E clique no sininho pra receber todas as notificações. Assim que eu lançar um vídeo, você vai receber aí no seu aparelho, tá ok? Um beijão pra todos, um grande abraço e até mais!